Fala galera, beleza? Chegando por aqui Rodrigo Gamer com mais um videozão muito top galera Dessa vez né, finalmente atendendo aí até apedidos galera Vamos tá falando sobre ele mano, ó, o World Bus Driving Simulator O game aí de ônibus esquecido pela dinâmica aí galera, ó Bom, vamos lá, tá falando aí do World Bus, a galera tá comentando muito sobre isso Depois que a dinâmica atualizou o World Truck, finalmente chegou a hora do World Bus É o game aí, por isso que eu falei entre aspas, esquecido Galera, eu tava vendo aqui cara, tem mais ou menos uns 6 meses que o jogo não atualiza Não, você não ouviu errado, 6 meses galera, a última atualização foi há 6 meses atrás Então desde então, a dinâmica focou mais no World Truck Não abandonaram assim o World Bus, mas focaram mais no World Truck E deixaram um pouco aqui, né, o World Bus um pouco de lado Então eu tô aqui na página oficial da dinâmica Vou mostrar pra vocês aqui, ó, algumas das novidades que saíram Finalmente eles voltaram aí a trabalhar no jogo Vai ter bastante novidades, né A princípio aí serão 2 ônibus adicionados Até pela postagem aqui que eles publicaram, ó Novos ônibus que estarão presentes na próxima atualização, né Do World Bus, ó Colocaram aqui, né, em português, enfim, inglês, né E outras línguas Mas enfim, galera, o ônibus é esse aqui, ó Deixa eu estar mostrando pra vocês, ó Modelo de ônibus aí, muito top, cara Muito bacana pra galera que é busólogo aí Curte ônibus, manja Comenta aí, deixa aqui no campo os comentários Qual que é esse modelo de ônibus aí certinho, ó Mas é um modelo muito bacana, gostei, ó Top, né, um ônibus grande Enfim, olha aí, ó Tenho fotos aí mostrando detalhes, né, da parte externa Só não publicaram fotos do interior do ônibus, ó Infelizmente a parte dentro pra gente ver o painel, né Enfim, o detalhe do volante Essas coisas eles não mostraram por enquanto Mas é, vocês podem estar vendo aí, ó O lado de fora do ônibus Sensacional, cara Todos os veículos aí da Dynamic, né Tanto lá no World Truck, os caminhões Aqui no World Bus, os ônibus São muito bem modelados São bonitos aí Realmente o padrão de qualidade, cara É impressionante, olha aí, ó Tem várias fotos, né, que eles publicaram, ó Pra galera que é busólogo, como eu falei Deve estar feliz, deve estar contente aí, né Com esse ônibus, cara Eu que gosto também de ônibus bastante Adoro jogar com ônibus Gostei muito, cara É um modelo muito legal Um ônibus bem grande, ó Imagina as skins aí Que o pessoal pode estar fazendo Deixando um ônibus ainda mais bacana Personalizado, ó Tem também esse outro modelo aqui, ó Já o modelo mais pequeno Modelo menor Eu acho que é um G7, galera Pelo que o pessoal falou, né É o New G7, né O pessoal até nos comentários aí, ó Tá falando que É o G7 modelo novo Então como eu falei Se você manja, entende aí Comenta aqui embaixo Qual que é esse modelo de ônibus aí Certinho, ó Mas, cara Impressiona bastante O detalhe da modelagem É muito bonito mesmo Show de bola Podemos esperar o máximo De padrão aí De qualidade, né Também na parte dentro, né O painel Detalhes internos, né As poltronas lá atrás Enfim Só não mostraram aqui ainda Mas podemos esperar Animações, ó De estar abrindo aí A porta do ônibus Inclusive Fez surgir uma dúvida aí Na cabeça do pessoal Rodrigo Nessa foto aí A gente pode ver, né No caso Eles colocaram A animação Na porta do ônibus Tá abrindo Será que também É possível A gente descer do ônibus Andar livremente Pelo mapa, né Como tem no World Truck Bom, galera Essa opção de descer do ônibus E andar livremente A princípio Não tá confirmada Confirmado mesmo Somente os dois ônibus aí Que vocês estão conferindo Aqui comigo Porém A opção de descer do ônibus Cara, ainda não é confirmada Mas eu acho que vai ter, tá É uma opinião minha Né Eu acho aí que vai ter Porque se eles colocaram No World Truck Provavelmente também Estão pensando em colocar No World Bus Pra dar uma simulada a mais O pessoal curtiu lá Né No World Bus No World Truck, né Essa opção Então provavelmente Como os dois jogos São bem semelhantes Eles devem implementar Aqui também No World Bus O sistema de descer do ônibus E andar livremente pelo mapa Só lembrando, galera Podem adicionar Ainda não é 100% confirmado Beleza Mas, cara Tomara que coloquem aí Eu vou dar uma simulação Muito mais legal O pessoal curtiu Lá no World Truck E como eu falei A mesma produtora Os jogos são basicamente A mesma coisa O que diferencia Um de outro É caminhões e ônibus Então, possivelmente Teremos sim A opção de descer Do ônibus Olha aí Mais fotos aqui Do New G7 Sensacional Gostei também Muito top A visão mais aérea Olha aí E por último Essa foto aqui Muito top Então, pessoal Falando que esse aqui É o G8 Marco Polo G8 Bom, se for realmente Comenta aqui embaixo Beleza, galera? E também comentem aí O que vocês acharam Desse ônibus aí Se vocês gostaram Curtiram aí o modelo Os dois modelos Aqui são dois ônibus Isso aí, galera São umas novidades Iniciais Porque a dinâmica Também é sempre assim Eles postam aí As primeiras novidades Só que eles vão trabalhando Vão desenvolvendo E vai trazendo mais novidades Então, acaba que A princípio Era dois ônibus Aí vem um algo a mais Aí tem mais uma outra coisa E quando a gente vai atualizar mesmo Não foram só uma novidade Foram várias aí Foi assim com o World Truck Possivelmente será assim também Com o World Bus Igual eu falei A opção de descer do ônibus Possivelmente A gente vai ter também Possivelmente Tomara que tenha aí A hashtag Coloca a opção de sair do ônibus Que vai ser muito bacana Então, galera É isso, né Infelizmente a foto Do interior do ônibus A gente não tem Eu queria ver, cara Muito o painel desse ônibus aí Deve estar sensacional, cara Por dentro também Ali quando muda a câmera Dá pra gente ver lá dentro A parte interna Cara, deve estar muito top E vão se preparando aí, né, galera Financeiramente pra poder comprar esse ônibus Ele deve ser caro, cara Se for com o dinheiro do jogo Possivelmente, né, pelo ônibus Que é, enfim Um ônibus grande Tudo mais Deve ser uma baita grana, cara Então vamos preparando aí Os cofres, né A galera vai tirar dinheiro aí Pra poder comprar esse busão aqui Muito top, cara Olha só Nessa visão que ele tá aqui Colocando uma skin, cara Fica sensacional Galera, então É isso, né Esse foi o vídeo A princípio, como eu falei Serão dois ônibus aí Muito bacana Muito legal Comentem aí O que vocês acharam, né Vendo as fotos aí dos ônibus Vocês gostaram Curtiram Rodrigo, tem data aí, né Pra tá lançando essa nova versão Bom, galera Por enquanto Não tem data, né Eles postaram Somente Estão trabalhando Estão desenvolvendo Essa nova versão Estão focando bastante aí Nos dois ônibus aí As animações de abrir portas Enfim Muita coisa bacana aí Possivelmente A opção de descer do ônibus Mais novidades aí também Então segue trabalhando aí Quando tiver mais informações Mais novidades Vou publicar aqui no canal Também lá na minha página No Facebook Nas minhas redes sociais Então acompanha aí o link Todos eles estão na descrição É só acompanhar Gostou do vídeo? Deixa seu joinha Não é inscrito? Se inscreva Ativa aí o sininho Pra sempre receber notificações Em primeira mão Sendo assim Você não vai perder Absolutamente nada Bom, galera Tá finalizando o vídeo Finalizando aqui a minha coca Tamo junto Até a próxima Tchau